Estamos em frente ao Hospital São Camilo, aqui ó Saiu do Hospital São Camilo, não tem erro, quer fazer um exame bom, preço bom, com qualidade Aqui na clínica do Dr. João Alves, ó Clínica do Dr. João Alves, em frente ao Hospital São Camilo A única clínica que tem preço e qualidade, mais de três exames realizados todos os dias Aqui na clínica do Dr. João Alves, ó Saiu do hospital, não tem erro Você saiu do hospital São Camilo, já chega aqui na clínica do Dr. João, em frente ao Hospital São Camilo A clínica do Corvão de Capoclo Essa é o encomendo, preço bom e qualidade só tem aqui Clínica do Dr. João Alves, em frente ao Hospital São Camilo Só pessoas profissionais trabalhando, todo mundo gostando da clínica aí, ó Essa é show E venha marcar seus exames, porque tem preço e qualidade na clínica do Dr. João Em frente ao Hospital São Camilo Cuida galera, é show Estamos juntos, vamos tirar vocês pra acessar o sertão Venha pra cá, brinca o Dr. João Alves Não sei o que é o Hospital São Camilo É show, papai Não sei o que é o Hospital São Camilo